Fala galera, o Vrossel aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez a gente tá aqui na nossa continuação aqui no serve do Black Hole. Eu estou aqui com o Will dos alfas e agora a gente também tem uma filhotinha bem pequena. Na verdade... Nossa, tirar anossauro... Desculpa te interromper, cara. Tirar anossauro em posição de bote, irmão. Eita, nossa, tô vendo ali. Mas eu acho que ele tá atacando o Porto. Bom, como eu estava dizendo, a Baby, essa aqui, ó... Eita, peraí que eu me enrosquei na pedra. Ela... A gente adotou ela, né? Porque a gente achou esse filhotinho. Agora ela faz parte da família aqui, vocês podem ver, ó. E ali na frente tá acontecendo uma batalha, eu acho que o Rex tá descansando agora. Não sei se ele vai querer nos atacar, será que sim? É claro. Ele não tem que querer nada com a gente, acho que nem se ele matasse nós três ia palitar os dentes dele. Pois é. Não sei não, né? Mas vamos, cadê o olho? O pior de tudo, cara... Você tá tomando água aí, Russell? O pior de tudo é que eu preciso tomar água, cara. Toma, toma, toma. Ele tá parado ali. Tá tranquilo. Tá, beleza. Vou terminar de lanchar aqui. Nosso lanche matinal e vou tomar água. Beleza, então. Eu vou entrar aqui na nossa toca. A Baby vai entrar também. Vem. Bora. Entrou. Tô aqui com ela. Ó, que bonitinha. Ó. É, eu tô me sentindo um... Adorável. É bem pequenininho. Ó, se coçou ainda. Vou deitar aqui do lado. Deita aí também. Deite. Ah, eu tô se arrumando. Ih, o que é que tá acontecendo aí em cima? Cara, o Tiranossauro Rex, ele continua deitado, não. Acabou de levantar, ele tá olhando o Puerta, cara. Ih, tão se encarando. Acho que vai rolar. Ele tá indo pra cima. Eita, nossa. Nossa, ele vai mesmo pra cima do Puerta? Não é possível, mano. Caraca, tá rolando mó luta aqui, velho. Cuidado aí, fêmea. Tiranossauro doido, mano. É, eu vou ficar meio que aqui próximo, mas afastado um pouco. Baby, sai daí, minha filha. Sai daí, sai daí. Toma cuidado. E eu, leva ela pra lá. Ela entrou na toca? Ela já entrou pra dentro da toca, já. Boa. Tá pegando fogo, bicho! Ainda bem que ele não quer nada com a gente, né? Menos mal. Vou entrar aqui também. Entra aí. Bora. Tá meio perigoso ali fora. Fica aqui um pouquinho. Demais, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vai que sobra pra gente, hein? Não é todo dia, né, que a gente veio tirar o Nossauro Rex lutando com o Puerta. Verdade. Verdade. Pode ser que sobra pra gente também. Vai que ele desiste de atacar o Puerta, hein? Vai tentar pegar a gente. É, talvez mesmo que a gente não palite os dentes dele, somos presas mais fáceis, né, cara? Sim, sim. Eita! Ah, mas eu quero ver, velho. Eu vou ficar afastado. Vou dar uma olhadinha. Fica afastadão aqui. Fica próximo da toca, vai que né. Beleza. Vou ameaçar. Pra ele mostrar que a gente é hostil. Pra mostrar pra ele. O maluco é brabo. Ali que ameaçoso. Cara, tá bonita a cena, velho. Tá muito bonita a cena, mano. Olha aí, ó. Tá indo pra cima. Ele quer treta ainda. Eu acho que ele tá tentando achar um ponto cego do Puerta, cara. Também acho. Olha, eu acho que o Tiranossauro Rex desistiu, cara. Fugiu, foi embora mesmo, mano. Ele foi embora, velho. Ele foge, mó vacilão. Não dá, né, cara. Se pelo menos ele tivesse, sei lá, em três Tiranossauros, mas... Um só, mano. Não dá, velho. Não tem como. Ele meio que vai e volta, mas eu acho que ele desistiu mesmo. Olha, ele tá em posição do e-bot agora. Ó, mas ele vai pra lá. Não, ele é persistente, velho. Ele é persistente. Nossa, velho. Lá vai ele, lá vai ele, ó. Que isso? Nossa, quase pegou. Tá dando chutando. O Puerta tá dando coense, mano. Tá, vamos entrar aqui na toquinha de novo. Já tá ficando de noite? Então o perigo espreita por aqui. Eu vou esperar a Baby entrar com ela, vou escoltar ela. Pra ela não ficar sozinha. Beleza. O Rex morreu! Sério? Morreu, mano. Só porque eu entrei. Ih, olha lá, ó. Ele morreu, pessoal. Caiu, olha lá o corpo dele. Vamos lá. Vamos zoar o corpo do Rex. Pula aqui na água. Ô, louco, velho. Olha ele aqui. Mordendo. Dá bicuda. Caramba, velho. Olha isso, mano. Dá bicuda. Cuidado, não vai tomar a rabada do Puerta. Corre, corre, corre. Cara, esse Puerta vai pisar na gente. Eu quero ficar moscando. É paz mesmo. Vamos voltar pro ninho, vamos lá. Volta pro ninho, volta pro ninho. Já vai ficar de noite, daí a gente pega e dorme lá dentro. É melhor. Ó, eu vi um Ava também. Bora, 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 bora. Vamos entrar. Aí. Aí, ela tá vindo. Ela tá vindo, ela tá vindo. Tá aqui na porta. Tá aqui na porta, vai entrar. Eu acho. Entrou. Ah, entrou, entrou. Aí, perfeito. Peraí, deixa eu me arrumar aqui um pouquinho. É difícil o cara se arrumar nesse ninho. Que coisa maravilhosa. Família unida, pessoal. Claro. Agora só falta criar um ninhozinho, né? Aqui. É, eu vou ver se eu consigo colocar um ninho um pouco mais afastado daqui. Pra não trazer perigo pra próximo do nosso lar. E também deixar ele bem escondido. Dá pra colocar ele no meio do mato aqui em cima. Tipo, um pouco mais pro lado, né? Deixar ele bem camuflado. Perto de alguma comida. Quer dizer, se bem que vai ter comida do ninho, né? Então tem que ser perto do lago. Pro filhote conseguir chegar. Eita. Olha os barulhos. Um pouco mais tarde. Amanheceu já aqui. Dormimos por várias horas. Já está bem de manhã. 14 horas pra ser mais preciso. Exatamente. Vamos sair ele pra ver como é que tá o ambiente lá fora. A carcaça do Rex ainda tá ali. Agora o Porto, ele tá lá no meio do lago. Olha onde ele tá lá, o menino. Cara, e é bonita a cena dele nadando. Cara, ele é muito louco, cara. Sim. Eu queria ir lá ver, mas eu tô com medo de ter algum carnívoro. Provavelmente pode ser que tenha aqueles Utaaptors, lembra? No episódio retrasado. Retra, retrasado. Eles estavam ali em volta. E também tinha aquela família de giganotossauro. Então pode ser que eles estejam por aqui ainda. Não sei. Mas por enquanto nenhum sinal deles, né, Russell? E nem do Ava, cara. Eu acho que aquele Ava, coitado, mano. Aquele Ava deve ter sido devorado completamente. Mas vamos dar uma andadinha, né? Vamos ficar atentos. Ô, Russell, sabe o que eu tô me perguntando agora com esse tiranossauro aqui, cara? Será que esse tiranossauro não é o Rex lá do primeiro episódio, cara? Que a gente viu lá do lado da cachoeira, mano? Aquele filhote? É, mano. Pode ser. Será? Aí ele retornou pra cá e acabou falecendo. A cor é parecida, né? Nasceu aqui e morreu aqui, coitado. É verdade. A cor é parecida mesmo. Vamos dar uma exploradinha. Vamos ver, então. Por enquanto, tá tranquilo, ó. Tô escutando nenhum carnívoro. Também não tô vendo nada. Ó, opa. Alguma coisa aqui na direita. Ficar de olho. Mas eu não sei se era carnívoro. Não sei. Rapaz. Qualquer coisa a gente corre pra carcaça. Faz com que o carnívoro largue da gente e queira pegar o mais fácil, né? Que é aquela carcaça de rex. Com certeza. Eu acho que é muito mais... Como é que eu posso dizer? Muito mais nutritivo, né? A carcaça de um rex do que a carcaça de um brilho. Verdade. Aí, ó. Ali tá ele, nadando. Não tô vendo nada também em volta aqui. O ninho a gente pode fazer... Deixa eu pensar. Cara, acho que a gente pode fazer ele lá perto de mim. Aqui tá muito afastado até. De repente eu posso, se vocês quiserem, eu posso quebrar o ninho, destruir a nossa toca, soterrar ela e fazer aqui, ó. A gente só tem que ver se tem comida. Vamos ver. Deixa eu ver se eu sinto o cheiro de algo aqui. Acho que tem, cara. Acho que um pouquinho mais pra cima, mas acho que tem. Ali, ó. Ali tem comida. Bem ali, ó. Então eu posso construir ali a nossa casa. Eu vou lá destruir. Fala aí pra Baby ficar aí. Fica junto com ela. Eu vou lá destruir e a gente muda a nossa casa. Beleza. O bom também é que a gente se afasta da carcaça do Rex. Aí não vai... Tipo assim, ó. Provavelmente alguns carnívoros vão chegar ali na carcaça, né? E a carcaça tá muito próxima da nossa casa. Então, já viu. Verdade. O pranto de carnívoro que vai se atrair pra cá. Exatamente. Então é bom ficar afastado. Pronto. Destruí aqui. Tô indo aí. Tô retornando. Dá pra fazer um pouco mais ali pra cima. Eu vi que tem algumas comidas. Vai dar pra gente se alimentar e alimentar também o filhote. No ninho. Aqui não dá pra fazer a toca. Acho que é porque tá perto de comida. Tem mais pra cá. Aqui, ó. Tá. Aqui também não dá. Aqui, será? Será que tem outras tocas? Pronto. Consegui fazer. No meio dessas árvores. É um lugar... É um local bonito. Local bonito, escondido. Ali na frente tá o laguinho. Pronto. Ô, Russell, o que você acha de fazer o ninho aqui, ó? Tem uma clareira aqui, ó. Uma pequena clareira. Só que é cercado por folhagem, né? Então eu acho que aqui dá pra fazer. Vai ficar escondido. O que você acha? Perfeito. Pode ser. Tenta fazer aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, não. Ele fala que eu não posso. Tá muito próximo do ninho, né? É. Do ninho da toca, quer dizer? Sim, sim. Beleza. Eu acho que aqui deve dar. Não, ainda não. Tô tentando decorar esse local aqui pra gente não perder a nossa toca. Porque ela tá bem escondida agora. Beleza. Será que é porque o lugar aqui é íngreme? Pode ser também. Faz um pouco mais pra cima aqui da nossa toca. Um pouco mais pra cima. Eu vou aproveitar e comer. Vamos lá. É bem aqui, ó. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu vou me alimentar aqui um pouquinho. A Baby ainda tá ali. Tá tomando água. O Will tá tentando fazer o ninho ali em cima. E eu já tô agora a 100%. Vamos voltar pra nossa toca aqui, então. Ficar um pouquinho aqui dentro. Enquanto o Will tá procurando algum local para criar o ninho, né. E pronto. Cheguei aqui, ó. Tô dentro da toca já. Vou deitar aqui um pouco. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça aí de, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também seguir o canal do Will, que vai estar na descrição. E no tópico fixo. Valeu aí a todos. Até o próximo episódio. Até mais. E tchau. Fui. E aí